Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João Porque você não veio, você não veio alegrar meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você De amor perdido, coração ferido por meu bem querer De amor perdido, coração ferido por meu bem querer Agora minha tristeza manda embora, você chegou bem na hora, meu amor chegou Vamos embora combinar com Santo Antônio, acertar o matrimônio que São João mandou Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João Porque você não veio, você não veio alegrar meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você De amor perdido, coração ferido por meu bem querer De amor perdido, coração ferido por meu bem querer Agora minha tristeza manda embora, você chegou bem na hora, meu amor chegou Vamos embora combinar com Santo Antônio, acertar o matrimônio que São João mandou Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João Porque você não veio, você não veio alegrar meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você De amor perdido, coração ferido por meu bem querer De amor perdido, coração ferido por meu bem querer Agora minha tristeza manda embora, você chegou bem na hora, meu amor chegou Vamos embora combinar com Santo Antônio, acertar o matrimônio que São João mandou Música Música